O plano de Alexandre para fundar sua cidade começou com o verso da Odisseia de Homero. Há uma ilha em meio ao mar turbulento diante do Egito, e a ela chamam de Farol. Guiado por essas pistas, Alexandre o Grande fundou sua futura cidade no extremo oeste do Delta do Nilo. Embora Alexandre considerasse esse local ideal para sua grande cidade, ele apresentava desafios consideráveis. Seu acesso era dificílimo durante tempestades, os pântanos em volta favoreciam as doenças e o solo de calcário impedia o desenvolvimento agrícola. Contudo, graças à influência de seu mentor, Aristóteles, Alexandre o Grande reconheceu que seu valor era sua localização estratégica. Alexandre sabia que ao controlar Pelúseo a leste, Mênfis ao sul, e a joia da coroa, Alexandria, a oeste, ele criaria um baluarte triangular, que lhe permitiria controlar todo o Delta do Nilo, mantendo o acesso ao Mediterrâneo. As grandes muralhas de Alexandria tiveram um início humilde. Sem giz para traçar os alicerces da futura cidade, os arquitetos foram forçados a usar farinha. Bandos de pássaros migratórios comeram a farinha e apagaram o traçado. Isso levou Alexandre a procurar a orientação dos oráculos, que lhe asseguraram que sua futura cidade estava destinada a abrigar uma grande população. As escavações lideradas por Mahmoud Bey El Falak, no século XIX, revelaram que a área amuralhada media aproximadamente 5,2 quilômetros de comprimento e 2,2 quilômetros de largura. Sua altura era de mais ou menos 9 metros. Essas antigas e formidáveis muralhas resistiram a muitos ataques, incluindo o do rei da Síria, no ano de 169 a.C. Foi apenas em 295 que elas acabaram caindo diante do imperador romano Diocleciano, e isso depois de oito meses de ataques contínuos. O principal arquiteto de Alexandria, de Nócrates, escolheu um plano hipodâmico. As quadrículas maximizavam a funcionalidade, com ruas retas e amplas e canais embaixo delas. Alexandre reconheceu o valor militar do traçado da cidade. As largas ruas paralelas facilitavam sua vigilância, ao mesmo tempo que permitiam a livre movimentação das tropas. Um corredor central ia do porto do Mediterrâneo, no norte, até o lago Mareotes, no sul. Essa via servia de conexão direta entre os dois portos, o que beneficiava comerciantes e viajantes. Muitas das ruas eram delimitadas por grandes construções e parques, incluindo a Via Canópica, com seu portão impressionante marcando o limite oriental. É provável que Alexandria tenha sido construída sobre uma cidade egípcia já existente. Após terminada, os egípcios insultaram a cidade, recusando-se a chamá-la pelo nome do seu fundador. Em vez disso, eles a chamaram de Haked, local de construção, em sinal de desprezo. Seu nome helenizado foi Hakotis. Apesar disso, o nome Alexandria permaneceu.